Fala cervejeiras e cervejeiras, hoje nós vamos experimentar mais uma cerveja lá de Santos, São Paulo Lá da Everbrew, uma cervejaria sensacional Hoje a escolhida da vez é a Everterps Freak Show Vamos ficar até o final aí, para que você possa entender tudo o que tem nessa cerveja Olá, meu nome é Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos A Everterps Freak Show é a sexta cerveja da linha terpenada da Everbrew Essa linha terpenada, ela mergulha nesse universo de terpenos E se você não está entendendo o que são terpenos, eu vou explicar aqui rapidamente para você Mas se você quiser algo mais profundo, eu vou deixar um vídeo aqui no card e no descritivo desse vídeo também Que explica um pouco mais detalhadamente o que são terpenos Basicamente terpenos são aromas naturais que distinguem as plantas Elas são extraídas das plantas e exatamente eles trazem características bem específicas Vou dar um exemplo da canela, por exemplo Então aquele cheiro de canela, aquilo ali vem através de um terpeno Além disso, essa questão do Freak Show, ela é trazida do mundo das cannabis Por que isso? Porque o Freak Show é uma Strain Cannabis Nélio, explica melhor isso daí Strain é como se fosse uma variedade de cannabis Cannabis é uma planta e ela tem suas variedades E cada variedade dessa planta tem suas características Muito semelhante ao que a gente fala aqui de lúpulos Então existem vários tipos de lúpulos, como citra, cascade, mosaic Cada um tem suas características de aromas e sabores E que muitos deles trazem características, por exemplo, de frutas amarelas, frutas cítricas Alguns trazem características de, por exemplo, morango, coco, entre outras coisas As strains, que são as variedades de cannabis, elas também trazem características aromáticas e sabores diferentes Lembre-se, cannabis é prima do lúpulo Quando a gente fala aqui de terpenos, que são extraídos e tentando reproduzir essa variedade de cannabis Elas não são extraídas da cannabis aqui no Brasil Elas são extraídas exatamente da natureza, sem usar cannabis Porque não é permitido isso pela legislação brasileira Mas ela reproduz as características de uma strain, de uma variedade canábica Chamada de freak show ou show de horrores Mas eu acredito que essa cerveja não vai ser um show de horrores, muito pelo contrário O que a gente está falando aqui é uma cerveja que traz características sensoriais Dessa strain freak show Só que lembrando e refrisando mais uma vez Não possui nem um CBD, nem um THC Então ela não tem nenhuma propriedade psicodélica, nem psicotrópica Aqui nessa conversa que a gente está tendo A não ser, lógico, o álcool Esses terpenos, eles funcionam como se fosse um condimento Um tempero a mais que é colocado na cerveja Exatamente para trazer características diferentes Características que vão amplificar exatamente o que os lúpulos já estão fazendo nesse processo Falando em termos de álcool Essa é uma cerveja que tem 7% de terroalcoólico E 68% de BU, que é a unidade de amargor que a gente já conhece Agora chegou a hora de a gente deixar de conversa e partir para a degustação Um detalhe sempre importante Essa cerveja, qual o estilo dela, Nélio? Ela é uma Raze IPA E toda Raze IPA, ela possui dentro da sua composição, lógico Aveia, trigo Então ela tem uma composição bem robusta aqui dentro Então é sempre bom, antes de servir, principalmente lata Fazer esse movimento discreto, não é sacudir a lata Para que você possa misturar todos os elementos aqui E não ficar uma cerveja mal servida Certo? Então a gente aqui melhora o serviço nesse processo Então vamos lá O aroma já veio aqui Um aroma gramíneo bem forte nesse processo Visualmente, amigos Essa Freak Show realmente é um show de maravilha de verdade Ela tem essa turbidez total Opacidade aí Uma cor, um amarelo Um amarelo claro aí Um amarelo, um dourado bem claro Formação de espuma aqui vigorosa Uma espuma branca, persistente Bolhas bem pequenas Certo? Um visual bem agradável E aquele visual que a gente já conhece Das New England IPAs Das Raze IPAs Que é tudo a mesma coisa E que a gente já está bem acostumado nisso aqui Agora vamos aqui ao aroma da cerveja Amigos, esse aroma aqui é bem interessante É um aroma florestal, eu diria assim Bem herbáceo Bem floresta mesmo, sabe? Floresta nova Um negócio bem agradável E com um toque bem claro Bem presente de laranja Tem um leve resinoso Um pinho Como eu falei de novo Florestal Com laranja mesmo Bem presente nisso daqui Um leve cítrico De limão Discreto Mas o alaranjado A laranja é mais presente aqui Um aroma Assim Agradabilíssimo Eu diria para vocês E esse aroma Lógico Ele é Faz parte do que? Lógico Dos lúpulos E principalmente Dos terpenos O blend de lúpulos Que eles utilizaram aqui Foi exatamente O Columbus O Citra E o Mosaic Mas a percepção É exatamente como se a gente Estivesse andando Numa floresta De pinheiros Descascando a laranja É um negócio aqui Realmente impressionante Vamos aqui Vamos então no sabor Amargor dessa cerveja Eu diria que é um amargor médio 65 IBUs Está dentro do que a gente Está esperando Dentro de uma New England IPA Mas a percepção Exatamente De novo Dessa coisa de floresta É bem característico Bem resinosa Laranja Cítrico Esse cítrico Lembrou um pouco mais Aqui o limão Na hora Do sabor Pinho também Uma cerveja Bastante resinosa E muito agradável É uma cerveja Que de fato Desafia os sentidos Essa linha Everterps É uma linha Muito interessante Porque permite Que a gente Primeiro tenha Contato com essa coisa De terpenos De strains Entender um pouquinho Como é que isso funciona E de fato Fazer uma degustação Em casa Uma degustação Guiada Com amigos Bota as pessoas Para experimentarem Ver o que cada um Está percebendo Eu acho que essa É a brincadeira Mais agradável E mais saudável Que a gente pode fazer Dentro desse universo De cervejas terpenadas Eu queria saber Eu queria saber se vocês Já provaram Essa Everterps Eu vou deixar um link Aqui também Com as outras cervejas Dessa linha Da Everbrew Que eu já provei Para que vocês Possam experimentar Também E ver O que já Saiu E aconselho E aí E aí E aí E aí E aí